A A3 veio e foi-se, mas o que ficaram foram as novidades! Eu sou Ricardo Guimarães e isto é preparação para o Destiny 2! Sabem quais foram as novidades deste A3? Sabem? Finalmente temos data para as betas! E a data de lançamento foi adiantada! E temos data de lançamento para a versão PC! E a versão de Playstation está contentes, inclusive, também! As datas das betas diferem entre pre-orders e plataformas. Caso tenham feito pre-order, a versão da Playstation 4 começa a 18 de Julho e a versão da Xbox One começa a 19 de Julho. Caso não tenham feito pre-order, a open beta começa a 21 de Julho para Playstation e Xbox. O período de beta termina a 23 de Julho, tanto para Playstation como para Xbox. A beta da versão PC ainda não tem uma data definida, só uma janela de começo, que será no final de Agosto. A data de lançamento para o Destiny 2 foi adiantada para 6 de Setembro e vezes a data original de 8 de Setembro para Playstation 4 e Xbox One, enquanto que a versão de PC teve a data de lançamento anunciada para 24 de Outubro. Tal como para o Destiny original, o Destiny 2 volta a ter conteúdo exclusivo para o Playstation 4, portanto um período limitado, em teoria pelo menos até outono de 2018. Vai haver um strike exclusivo chamado Lake of Shadows, onde lutamos contra inimigos Taken, mostrando que ainda há alguns Taken sobreviventes depois do Oryx ter sido derrotado no final da raid do Taken King. Cada classe vai ter também um gear set exclusivo na Playstation. Os Titans vão ter um set chamado Terra Concord, os Warlocks vão ter um set chamado Tesseract Trace 4 e os Hunters vão ter um set chamado Icarus Drifter. Tal como já aconteceu antes, vai também haver uma chip exclusiva chamada City Apex, coisa puramente cosmética e mais para colecionadores. E para os fãs de Crucible, a versão de Playstation 4 vai ter também um mapa exclusivo chamado Retribution. Por último haverá também uma Exotic Weapon, que pode alterar de modo de dano elemental entre Solar, Arc e Void, livremente, chamada Borealis. E com isto cobrimos as novidades anunciadas na E3 para o Destiny 2. Não se esqueçam de dar like e subscribe se gostarem para a nossa light ficar mais forte. Eyes Up Guardians!